Fala galera de Batalha das Solteiras, acabou de chegar na Netflix? E, numa realidade alternativa, o equilíbrio dos gêneros dos recém-nascidos se inclina dramaticamente para as mulheres, após uma misteriosa pandemia, com os homens se tornando cada vez mais raros, são reverenciados como tesouros nacionais, e as mulheres devem competir pelo seu afeto num evento sancionado pelo governo, conhecido como Red Set Love. A série começa com um tom otimista, apresentando rapidamente os personagens da Day e do Som, e mergulhando de cabeça no delicioso caos que define a série. Alimentado por uma infinidade de momentos extravagantes, brincadeiras divertidas e envolvimentos românticos, no cenário de um Red Show é o mundo onde as mulheres reinam supremas devido ao número superior de homens, adicionando uma camada extra de um charme engraçado desde o início da série. Embora a história, de fundo, do personagem principal vai por um caminho que a gente já viu antes, ela efetivamente prepara o terreno para o romance no centro da história, o que realmente brilha é a recusa da série em se levar muito à série, com os atores claramente saboreando seus papéis e brincando com os diálogos, que mantém, obviamente, a gente rindo o tempo todo. Mesmo com as tentativas de injetar questões sociais na trama para aumentar a profundidade, esses elementos parecem desconexos, prejudicando um pouco o todo da história. Mesmo assim, a série continua sendo uma brincadeira deliciosa, repleta de humor e também de entretenimento. O brilho da série está no equilíbrio perfeito entre capricho e astúcia. Cada cena é meticulosamente elaborada, garantindo que nenhuma supere as boas-vindas, deixando a gente querendo o romance do casal principal ou com as intrincadas estratégias empregadas na busca pela conquista conjugal. Os cenários são vibrantes, com tons vivos, e criam um visual muito bom, lembrando até o mesmo espetáculo visual que foi visto lá em Round 6, por exemplo, mas com todas as diferenças óbvias da trama, né galera? Uma cena ótima também mostra o encontro inocente de Dai com um banheiro masculino, enquanto ela navega pelo território desconhecido fora dos limites da fazenda do governo. Testemunhar. O uso casual das instalações por som provoca momentos hilariamente confusos de ambos os personagens. Mas não se trata apenas de diversão. Em vez disso, explora como a vida pode. Ser feliz e difícil quando existem regras rígidas. A história analisa o que acontece quando o governo se envolve demais, como quando tiram os meninos das mães sem pedir. Isso mostra como as mulheres são tratadas injustamente na sociedade, fazendo a gente pensar sobre por que temos certas regras e como vemos os homens e as mulheres. Essa história dá uma nova forma de pensar sobre o assunto, fazendo questionar as novas ideias sobre liberdade e justiça, e o que significa ser humano, especialmente em mundos imaginários. A série se aprofunda nos temas de amor, sacrifício e expectativas sociais. Serve também como um lembrete de até onde as pessoas costumam ir em busca de ser o feliz para sempre, levando os espectadores a refletir sobre a verdadeira essência do amor e da conexão. Através de ser um reto extravagante, mas instigante, Batalha de Solteiras não apenas diverte, mas também estimula a conversa sobre a natureza dos relacionamentos e as pressões sociais que cercam tudo. Desafie os espectadores a reconsiderar suas noções pré-concebidas sobre amor e encorajem a abraçarem a imprevisibilidade e a espontaneidade que muitas vezes o acompanham. Então galera, o que acharam de Batalha de Solteiras? Coloquem embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui! TG04, viva o sonho aqui! TG04, viva o sonho aqui!